É muito óbvio que muita gente quer uma sequência de The Maze Runner, no caso The Maze Runner 4. Então é o que eu vou comentar nesse vídeo, tá bom? Nós vamos falar sobre a sequência de The Maze Runner que pode sim acontecer e você já vai descobrir como isso, beleza? E eu tenho que dizer que tem notícias tristes também nesse vídeo, mas tem muita coisa legal que você com certeza vai sair daqui conhecendo muito mais do que realmente aconteceu nesse terceiro filme. Então já vai deixando seu like e se inscrever no nosso canal, tá bom? Porque ajuda muita gente, dá muito trabalho produzir esse tipo de vídeo, tá bom? Então, bora pro vídeo de hoje, sem enrolação. O filme The Maze Runner é muito baseado em efeitos de aventura, animação e também muita ficção científica. E com certeza a gente pode ver um mundo pós-apocalíptico e muitas situações que podem motivar, né, cada personagem a querer cada vez mais tornar o mais poderoso ali dentro daquele território. Obviamente que a gente vê uma queda de braço entre dois poderes, né? E com certeza a gente pode esperar muito, talvez uma sequência de The Maze Runner, tá bom? Então vamos comentar mais ainda sobre essa sequência e conhecer um pouco mais do que pode ser explorado nesse filme. O primeiro filme The Maze Runner, né, Correr ou Morrer, foi baseado num livro lá de 2009, também seguindo, né, a franquia The Maze Runner. Então, logo depois, em 2010, foi lançado o próximo livro que foi o Prova de Fogo, que também veio um filme baseado nesse livro. E, consequentemente, veio o terceiro livro, né, em 2011, que veio o filme, né, baseado no próprio livro. Então, a gente vendo essas situações que foram criadas em volta do filme, a gente já pode esperar que uma sequência faria um grande sucesso, sem dúvida nenhuma. Primeiramente, veio o primeiro livro, The Maze Runner, Correr ou Morrer, que foi lançado em 2009, que foi o primeiro livro da saga. E logo depois, né, depois de um tempinho, veio o filme em 2014, né, Correr ou Morrer. Então, logo depois de um tempão, lançou o livro, né, depois de um aninho, foi lançado o Prova de Fogo, que logo depois de um tempo também, em 2015, foi lançado The Maze Runner, Prova de Fogo, que foi o filme, também o novo filme de The Maze Runner. E logo depois, foi muita gente pedindo, e veio o último filme, infelizmente, da saga, que foi The Maze Runner, A Cura Mortal, que foi lançado em 2018. Tá? Tendo em vista que esses filmes têm essas datas, a gente já pode esperar que vinham novos livros, já que, particularmente, eles não queriam terminar no seu terceiro filme. Mas já já eu vou explicar o motivo deles terminarem no terceiro filme. Então, vamos seguir essa saga de livros. Logo depois de sair dessas três sequências de livros, foi lançado mais livros, né, teve, no total, foram seis. Só que um deles não é falado tanto, tá bom? Então, o outro livro lançado foi em 2012, que foi A Ordem do Extermínio, ou A Ordem de Extermínio, né, como vocês quiserem falar. E o outro foi Código da Febre, que foi também um outro livro de The Maze Runner que foi lançado. Então, entrando nos três primeiros livros, que viraram três primeiros filmes, a gente poderia esperar, sim, mais dois filmes, até porque existem cinco livros. Então, se fossem adaptar todos os livros, vamos dizer assim, livros que podem tirar histórias, você provavelmente teria mais dois filmes aí, né, de The Maze Runner no mercado. Mas vamos analisar o motivo de The Maze Runner ter acabado no seu terceiro filme. Tudo indica que The Maze Runner não acabaria no seu terceiro filme, mas sim no seu quinto filme, que seria a sequência de todos os livros. Até o seu diretor, ele comentou que seria muito legal se alguém continuasse a história, ou ele voltasse pra poder fazer a continuação da história, ou que assumisse uma nova pessoa pra poder criar a nova história de The Maze Runner, assim seguindo, né, A Ordem do Extermínio e o livro O Código da Febre. Seguindo esses dois livros, criar novas histórias para The Maze Runner. Só que lá vem. Muita gente acha que o motivo de terminar o terceiro filme no seu terceiro filme, em tese, foi justamente o motivo do seu ator principal, o Dylan. Ele se machucou no set e foi grave. Então ele ficou muito tempo afastado. E eles até pensaram que iam ter que acabar o filme, ou seja, que não teria a continuação. Até porque ele se machucou gravemente e ele não teve como voltar. Só depois de um tempão, ele voltou pra terminar o filme. E assim, depois de ter terminado o filme, ele deixou bem claro que não voltaria. Até porque gerou algo bem grave na vida dele. Algo que acabou afetando muitas coisas, né, até na sua vida pessoal, né, esse acidente que teve no set. Então, claramente, ele não continuaria nas sequências do filme. E justamente, explorando esse assunto, foi que uma empresa americana, bem famosa, né, sobre notícias, ela noticiou uma coisa bem bacana. Que provavelmente, pra sequência dos outros dois livros, né, da saga, iria assumir um novo diretor, ou um mesmo diretor, e sim, seria renovado todo o elenco. Ou seja, seria contada uma nova história, tanto na Horta do Extermínio, quanto no Código da Febre. Iria ser adaptada algumas coisas, né, pra poder não ligar tanto aos três primeiros filmes, mas sim, ser criado toda uma história nova. Ou seja, provavelmente, no terceiro filme, no quarto filme, iria ter novos atores. Ou seja, novas pessoas iriam trabalhar nesse filme. Iriam ser novos atores, ia ter um novo protagonista no lugar do Dylan, ia ser uma história nova, baseada, sim, nesse livro, mas sim, em novas pessoas que iriam estar à frente, né, novos atores que iriam estar à frente desse projeto. Então, resumindo um pouco mais a notícia, particularmente, assumiriam novas pessoas o novo filme, se assim eles quisessem fazer continuação, como os fãs tanto pedem, eles iriam fazer uma nova continuação, mas com novos atores, um novo diretor, provavelmente, e também iriam se basear nos dois últimos livros, tá bom? Que é A Ordem do Extermínio e O Código da Febre, que são os dois últimos filmes, né, de The Amazing Hunter. Agora eu queria ouvir a opinião de vocês. Você realmente quer que o filme tenha uma continuação, ou você acha que é totalmente perca de tempo, já que o filme já terminou? E aí? Deixa a sua opinião nos comentários, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Valeu e foi! E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.